Oi meus amores, tudo bem? Como é que estão todos de saúde? De cabeça, de coração. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e eu quero todo mundo prestando atenção, hein? Tá bom? Olha, a gente estava falando sobre morfologia, sobre sintaxe, né? Ao longo do ano, na última aula foi sintaxe com o sujeito predicado, mas a gente não pode esquecer que para escrever nós temos um vocabulário oficial, né? Da língua portuguesa, então nós temos forma correta de escrever palavras, o uso de letras, letras que representam sons. E aí, às vezes, isso dá mó confusão. Por que que dá confusão? Porque tem duas letras que têm o mesmo som, aí naquela hora você vai botar, por exemplo, X ou CH, como diz aí. Qual utilizar? Não é verdade? Se essas duas formas, o dígrafo CH e a letra X, ambas têm o mesmo som de CH. Como é que faz? Então, muita leitura, meus amores. Muita leitura. Esse é o melhor instrumento que a gente tem para ter a memória visual. Vocês já repararam algumas vezes, as pessoas que escrevem e dizem assim, caixa, aí bota lá caixa com X, aí bota caixa com CH, aí faz não é com X. Aí você vai lá e escreve. O que que foi isso? Foi um insight que deu, de repente baixou uma luz na pessoa e a pessoa se lembrou que era com X? Não. A memória visual. Entende? Porque de tanto a gente ler ou escrever, a gente memoriza. E aí uma palavra fica mais bonitinha do que a outra. Isso é memória. Mesmo que não seja consciente. Só que assim, nós temos algumas dicas, algumas regras para saber se a gente usa uma ou outra letra. por exemplo, entre vogais, o S não vai ter som de S, de sapo, por exemplo. Ele vai ter som de Z, como casa. Entende? E aí, quando você sabe a regra, S entre vogais tem som de Z. Você não vai ter dúvida, porque para fazer o som de S, ou você vai utilizar o C cedilha, ou você vai utilizar dois S, que é o dígrafo. Entende? Outra coisa que a gente precisa fazer é pensar na origem das palavras. Das palavras da mesma família. Isso ajuda muito. É. Por exemplo, caixa, caixote. São da mesma família. Não são? Então, se um eu escrevo com X, a outra eu também vou escrever com X. Entende? Então, essa questão da origem das palavras e as palavras cognatas também são um bom instrumento. bom, nessa matéria de hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar de ortografia. Ó, orto, correto. Grafia, escrita. Então, ortografia é a escrita correta das palavras. Vamos ver, então, quando a gente usa o X e quando a gente usa o CH. Tá bom? Ó, primeiro aí o texto. Tá dizendo assim, ó. Leia o início de uma reportagem dirigida a cabeleireiros. Isso tá no livro de vocês, unidade 6. Tá bom? Ó. Mexa na mecha. Percebeu o jogo de palavras? Mexa na mecha. Ó. Discretas ou mais marcadas. Sem dúvida, as mechas garantem um visual moderno e mais bonito. Confira quais as técnicas que vão invadir os salões de beleza e atualize o seu conhecimento agora mesmo. Suas clientes vão amar. Foi um trecho de Cabelos e Cosméticos, uma edição, uma revista, né? Muito bem. E aí diz assim, do que trata a reportagem? Era uma reportagem, né? Do que que trata? Responde. Tô esperando. Isso! Exatamente. Trata das mechas no cabelo. Muito bom. Aí diz assim, em sua opinião, por que as palavras mecha e mecha foram escolhidas para compor o título da reportagem? Tô esperando você me responder. Isso! Muito bem! Que turma mais esperta! Tô eu aqui fingindo nessa interação com vocês. Mas, ó, mecha, mecha. Olha como é que a gente tem aí palavras parecidas. É um jogo de palavras. Se a gente parar para analisar, a gente tem M, as letras M, E, o X e o CH, que tem o mesmo som, e o A. Certo? Com relação a fonemas, na verdade, nós temos o E, que é fechado, e o E, que é aberto. E aí, vai fazer diferença de sentido com o X e com o CH. Certo? Olha, as palavras mecha e mecha contêm o mesmo fonema, X, grafado de formas diferentes. Na primeira palavra, pela letra X. E na segunda, pelo dígrafo CH. A possibilidade de representar esse fonema com o X ou CH causa dúvida na hora de escrever. Vocês já tiveram dúvida? Ih, gente, eu já. Todo mundo tem. É normal. Existem programas disso, né? Por exemplo, Soletrando. Teve no... Como é o nome daquele programa, gente? Luciano Huck, no Caldeirão. Teve Soletrando. E aí, era o uso da letra correto, né? Todo mundo tem dúvida, às vezes. Para decidir, pode-se retomar a origem da palavra. Como eu falei antes. Palavras da mesma família mantêm a mesma grafia. Eu também falei isso antes. Não foi? Olha os exemplos que ele dá aí, ó. Bruxa. Bruxaria, bruxo. São da mesma família. São palavras cognatas. Então, vão se escrever com a mesma letra. Caixa. Caixote, encaixotar. Peixe. Peixaria, peixinho. Lembra-se? Substantivos primitivos. E derivados? Ó, passa por aí também. Palavras derivadas, né? Cacho. Cacheado. Cachinhos. Cheiro. Cheiroso. Cheiro verde. Choro. Chorar. Chorosa. Perceberam? Então, se eu tenho, numa palavra, o CH, a outra que pertence da mesma família e ao mesmo campo semântico, vai também ser escrita com CH. Vamos mudar a página? Ó, acho até que eu já mudei, hein? Olha lá. Quando se desconhece a origem da palavra ou não se sabe como associá-la a outra da mesma família, pode-se recorrer a algumas regras. Então, a gente vai ver algumas regrinhas. Por exemplo, sílaba inicial ME. Então, quando você tem uma palavra que comece com ME, você vai utilizar qual letra? X. Depois de ditongo, você vai utilizar o quê? X. Então, são regrinhas que a gente guarda e nos auxiliam. Agora, presta atenção, porque em MEXA, às vezes a gente fala assim, ah, também começa com ME. Não começa com ME, começa com MÉ. Ó, a diferença. Tá bom? Então, vamos olhar aqui as dicas que ele dá, ó, no livro. Quando usar X. Depois de ditongo. É o caso de caixa. Caixa. Lembra o que é um ditongo? Duas vogais juntas na palavra e que não se separam quando a gente separa as sílabas da palavra. Então, vejam só. Eixo, feixe, baixa, frouxo, seixo. Palavras que tem um ditongo. Depois do ditongo, eu vou utilizar um X. Tudo bem? Fácil. É fácil de guardar. Depois do ditongo, uso X. Agora, olha a exceção. Ai, professora, tem exceção? Tem. Língua portuguesa tem exceção. Não adianta. Não adianta reclamar. Sorte nossa, que como a gente falou, tem a memória visual. E quando a gente lê e quando a gente escreve, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende a escrever. E aí, essas exceções ficam naturais pra gente. A gente não precisa decorar. Tá bom? Olha aí. Caucho e derivados de recauchutagem. Recalchutar. Escreve-se com CH. Tudo bem? Então, essa é uma exceção. Que tem um ditongo aí, que é o AL, mas depois eu vou utilizar o CH. É uma exceção. Ok? Vamos lá, pra outra. Depois da sílaba inicial, ME. Então, olha, mexer, mexerica, mexido, mexilhão, eu vou utilizar o quê? X. Então, mexer é com X. Por quê, professora? Ah, começa com a sílaba inicial, ME. Tá bom? Agora, exceção. Olha o MEXA aí, ó. E derivados. MEXA. Também. E derivados vão se escrever com CH. Tá certo? Vamos considerar a exceção. Tem que considerar, pra não escrever errado. Mas a regra dá conta de quase tudo. Então, vamos lá. Depois de sílaba inicial, EN. EN, EN, é N. Enxame, enxada, enxurrada, enxugar, enxerido, enxoval. Olha quantos exemplos. A palavra começou com EM, depois eu tinha o fonema CH. Utilizo X. Aí nós temos aí a exceção, que é do verbo ENCHER. Ó, ENCHER e derivados. ENCHENTE, PREENCHER, ENCHIMENTO. Eu vou escrever com CH. Não lembra cheio? Não lembra? Cheio, né, com CH? Então, ENCHER, vamos decorar assim. Tá bom? É a exceção. E ninguém aqui tem dúvida. ENCHER. Alguém escreveria aqui, com X? Por quê? Por causa da nossa memória. Vocês são experientes já em língua portuguesa. Olha, em palavras de origem indígena, africana, árabe, ou vindas diretamente do inglês, originalmente escritas com SH, a gente vai utilizar o X. Então, resumindo, palavras aportuguesadas. Então, são palavras oriundas de outra língua que eu trago para o português. Quando eu trago para o português, eu utilizo o X. Olha o exemplo, xangô, xelim, ximbica, xingar, xerém, xique-xique, xarope, xeque, xampu. É bem verdade que no dia a dia, a gente não vê xampu com X. A gente prefere utilizar a forma original com SH, certo? Mas, se a gente quiser escrever em português, o correto não é SH, o correto é com X. Tá bom? Aí, muito bem, nós temos algumas palavras homófonas, o que são palavras homófonas? Ó, homo significa mesmo, fono significa som. Então, homófonas são palavras que têm o mesmo som, tá bom? Diferenciam-se na escrita pelo uso do X ou do CH. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, bucho com CH. Meu bucho, tô com bucho cheio. Bucho com CH significa estômago. Mas nós temos também bucho com X, que significa arbusto. Entende? Então, olha, bucho e bucho têm o mesmo som. Só que um eu vou escrever com X e o outro eu vou escrever com CH. Dependendo dessa escrita, vai mudar o significado. Tá bom? Então, coxo e coxo. Olha lá, coxo, comedouro para animais. Como é que eu escrevo esse? Com CH. E coxo com X é manco. Tá bom? De novo, coxo, coxo, mesmo som, mas a grafia é diferente. Por isso são palavras homófonas. Chá. Vou tomar um chazinho da tarde. Chá. Chá com CH é bebida. Agora, chá com X, o que que é? É um título de nobreza. Como ele diz aí, título para monarcas iranianos. Ok? Outra duplinha de homófonas. Cheque e cheque. E tem verdade que hoje em dia a gente quase não usa mais cheque. Que é uma ordem de pagamento. Uma folhinha. Vocês já viram? Os pais de vocês utilizarem? Talvez não. Porque agora é tudo eletrônico, né? Passa no débito. Passa no débito. Passa no crédito. E a gente não vê mais essa ordem de pagamento. Mas é uma folha em que a gente preenche o valor, né? Que você queria pagar a pessoa, assinava. E a pessoa ia com aquele cheque, com aquela folhinha, ao banco para poder receber. Cheque com CH. Agora, o outro cheque, que tem a mesma pronúncia e a gente escreve com X. Olha lá. Cheque mate. Jogada de xadrez, por exemplo. Tá bom? Então, ser posto em cheque, aprova. Então, nós temos diferença de sentido de cheque com CH e cheque com X. Outra. Taxa com CH e taxa com X. É, molha a língua. Taxa com X. Ó, taxa com CH é o quê? Hum? Sabe uma taxinha? Hum, cuidado para não pisar na taxinha, pisar na taxa. É um prego. Agora, taxa com X. Taxa de incêndio, por exemplo. Imposto a pagar, um valor a pagar. Tudo bem? Então, nós temos taxa e taxa. Mesmo som. Mas a gente vai escrever com X e com CH. A gente vai pegar dependendo do significado que eu queira utilizar. Na página seguinte, nós já temos exercícios. E eu quero que vocês façam. Tá bom? Eu vou listar essas páginas para vocês na aba tarefas no Teams. E aí a gente vai trabalhar e vai falar na próxima aula online. Tá bom, meus amores? Tragam palavras com dúvida. Tá bom? E outra. A gente usa o Google, ou melhor, a gente usa a internet para um monte de coisa. Não usa? Caramba, quando tiver dúvida na escrita, procura também. A gente tinha o hábito de procurar dicionário. Hoje em dia, a gente tem o dicionário nas nossas mãos o tempo todo, que é o telefone com a internet. Então, não fique em dúvida. Pesquisa. E outra. Quando você pesquisar, aprenda. Tá bom? Porque quando a gente está escrevendo lá, tem o corretor automático. Não tem? No WhatsApp, por exemplo, você está mandando uma mensagem. Presta atenção. Não deixa ele corrigir por si só e não repara, não. Repara como é que você escreveu aquela palavra. Fica a dica. Tá bom? Ó, um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E aí